Olá, está começando o Câmara Recebe, o primeiro de 2016 de cenário novo e para essa estreia recebemos o secretário de planejamento, Milton Assis, que vai falar um pouquinho para a gente dos grandes projetos da Prefeitura para esse ano de 2016. Obrigado pela presença, Milton. E queria que você começasse falando aí dos principais projetos, parece que agora temos a novidade, finalmente o parque tecnológico, enfim, vai sair do papel, saiu já. E eu que agradeço a oportunidade. Realmente, o fato mais recente, auspicioso para a cidade é o credenciamento recente que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, três semanas, em que o município, o nosso parque tecnológico, ele foi credenciado. Havia seis parques anteriores a esta data, como credenciados, e foram credenciados sete. Então, nós fazemos parte de um seleto grupo, mas tão importante quanto esse credenciamento que aumenta muito a nossa visibilidade para atrair investidores aqui, empresas da área de tecnologia, é também uma janela para o mundo, onde pesquisadores, enfim, a interação toda que pode haver a partir do site da própria Secretaria de Desenvolvimento e do Palácio dos Bandeirantes. Mas, na prática, também é auspicioso a questão de que nós já temos a sede pronta, estamos em fase agora de imobiliar os últimos detalhes, que é uma das três edificações lá do Parque Tecnológico, e dois outros prédios que ficam prontos agora em março e, paralelamente, antes mesmo da inauguração, a gente já está consultando novamente empresas interessadas. Para essas duas edificações, uma delas é um centro incubador de empresas. Então, algumas das empresas que já estão na atual incubadora, que fica ali no Distrito Valdemar Verde, serão transferidas para esse espaço. São edificações de 3.300 metros quadrados, com boxes, e essas empresas que estão em fase de nascimento, digamos assim, elas têm essa oportunidade. E um prédio que é semelhante, também de 3.300 metros, que pode abrigar em torno de umas 30 empresas, de pequeno, médio, forte, mas já empresas constituídas, também serão disponibilizadas. Então, nos próximos dias, a gente vai fazer uma chamada pública, uma divulgação da forma de participar. Mas, de qualquer forma, não precisa, os empresários, quem tiver o interesse, não precisam aguardar a transferência. Parte da Secretaria de Planejamento, inclusive, vai funcionar lá no edifício 7. Mas a Secretaria, aqui no edifício da Prefeitura, pode ser, podemos fazer agendamentos para dar-nos maiores explicações. Ô Milton, quem que pode participar ou se interessar por área? Como é que funciona? Tem que pagar? A Prefeitura vai ceder? É listação? Como é que funciona? E só para explicar ao telespectador, o Parque Tecnológico é um, digamos, um grande condomínio de empresas, é isso? Exato. Além desses espaços que eu disse, que já é no curtíssimo prazo, nós temos também a parte de um loteamento empresarial. O projeto prevê 240 lotes, em torno de mil metros quadrados. As empresas que se interessarem em construir, propriamente dito, poderão adquirir um, dois, três, mediante esse processo. Você foi muito feliz na colocação, porque em se tratando de área pública, é preciso que haja um processo licitatório. Mas, pelo fato de fazer parte de um programa especial, a nossa lei atual já nos permite, a partir de um pré-cadastramento, as empresas apresentam um plano de negócio e ela vai participar da concorrência e poderá obter descontos de até 40% e até 50% pelo seu plano, número de empregos gerados, valor do investimento. Há uma carência, para se começar a pagar, de um ano, isenção de IPTU por quatro anos e, enfim, são dados que a gente poderá ainda aperfeiçoar com o tempo. Mas, só para ainda pegar um gancho na questão lá do credenciamento, por estarmos num parque apoiado pelo Governo do Estado, há também, não diria, isenção de impostos estaduais, como o ICMS e outros, mas algumas compensações. Só que a gente vislumbra que, no futuro, o Estado poderá, inclusive, contribuir também no tocante à questão de impostos. Mas, essa última fala, eu me referi ao loteamento propriamente dito. Mas, voltando para a questão da incubadora, que o custo aí é uma coisa simbólica, praticamente, é um rateio de despesas e, justamente, para as empresas que estão praticamente nascendo. E, no centro empresarial, uma espécie de um aluguel. Um aluguel também subsidiado dentro da lei e que, então, será em breve divulgado os valores, as reais condições. Mas, como cadastramento, já estamos recebendo o aporte. Aliás, misturando um pouco aí nas três áreas, incluindo empresas interessadas em terrenos, nós temos mais de 90 empresas cadastradas e estamos procurando, agora, atualizar esse cadastro. No total, vão ser quantos lotes, vamos dizer assim, vai comportar? Quantas empresas ali? Qual a expectativa de geração de emprego? Olha, como eu prefiro chamar de módulos, são 240, abriga portes diferentes de empresas. Se fosse um por um, seria um 240 na parte do loteamento. Mas, a gente costuma dizer o seguinte, que isso é um início e a gente tem a visão de parque tecnológico, mas também de polo. Se ele se esgotar em breve, uma visão, assim, muito otimista, logicamente, a gente já terá, estaria em busca de ampliações sucessivas. Então, e já as construções, então, eu também repito, há um espaço até bastante generoso, nós temos módulos de 60 metros quadrados, tanto na incubadora como no centro empresarial. Eu acredito que, principalmente na incubadora, tem um espaço que pode ser até compartilhado por duas empresas. E a expectativa, então, de geração de empregos, em torno de 2 mil empregos a 3 mil empregos, com a ocupação desta planta. Só que é bom dizer, nos próximos anos, porque cada empresa que entra, a semelhança dos distritos e mini-distritos, cada um tem a sua velocidade. É lógico, a gente estabelece um prazo de início de obras de seis meses e de construção ou de tornar, né, ele ser colocado em funcionamento em mais dois anos e aí vai depender muito da velocidade dos aportes financeiros, os recursos que os empresários puderem dispor. Mas um prazo normal de maturação e, né, e de funcionar a plena carga, digamos assim, vamos traçar um horizonte de cinco anos, aproximadamente, por uma consolidação realmente... E são só, é parque tecnológico, só empresas de tecnologia? Qual o perfil dessa, da empresa que vai estar ali? Exato. Nós temos, né, o nosso núcleo gestor, estabelecido por lei, posteriormente houve a eleição, formação de diretoria e temos quatro membros executivos. Nós temos o departamento científico e tecnológico com a participação de parceiros, por exemplo, professores da Unesp e de outras universidades que farão uma espécie de matriagem. Rio Preto, qualquer empresa não vai deixar de ser atendida. A questão é de ser atendida ou no parque tecnológico ou, por exemplo, né, um outro fato recente também, bastante importante, que foi o ecoparque empresarial norte. Então, se não for atendido no parque, ele será no outro. Mas, de fato, existe esse crivo, né, a necessidade da empresa, nos seus processos empresariais, trabalhar com ciência, tecnologia e inovação. Então, tem perspectiva de alguma grande tecnologia aí, uma luz, anti-Samsung, alguma coisa desse nível ou a ideia é trazer empresas menores? Olha, né, você dá um início, né, a um projeto de médio e longo prazo como este, mas eu acredito que até na minha fala anterior eu disse, nós não vamos... a expectativa sim, né, respondendo mas objetivamente, é atender já uma demanda que existe na própria cidade, na região e ter essa integração, que é muito importante ressaltar, com a academia, com as universidades, nossos centros universitários, porque um grande objetivo, assim, é ofertar empregos qualificados, né, para as nossas juventuras, as pessoas que pesquisam, estão aí saindo dos nossos centros universitários e integrar, né, no mesmo ambiente, empresas com o meio científico de pesquisa. Mas, logicamente, se surgirem empresas de um porte que nem é suportável ali... Ah, importante também dizer que necessariamente a presença física ali é a cereja do bolo, eu diria que sim, mas é possível empresas até de região ou da cidade, não necessariamente localizadas ali, que vão poder se associar do parque e tirar proveito dessas interlocuções com os órgãos federais, estaduais de fomento e de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Tá certo, gente, esse é o secretário de Planejamento, Milton Assis, daqui a pouquinho o Milton vai falar, vou perguntar para ele sobre programas de incentivo aí, principalmente nesse ano de crise, né. Deixa a gente ir para um rápido intervalo e já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na Batalha pela Vida. Como o mosquito da dengue nasce em uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Você conhece a Fundação do Câncer? A Vanessa conhece. Dos dois aos nove anos, Vanessa lutou contra a leucemia. Minha vida mudou totalmente depois desse transplante, porque sem esse transplante também não estaria aqui, né? Há mais de 20 anos, a Fundação do Câncer arrecada recursos para financiar pesquisas, buscar novos tratamentos, capacitar profissionais de saúde, estimular o diagnóstico precoce e apoiar campanhas de prevenção. Fundação do Câncer. Com você, pela vida. Estamos de volta. A Câmara recebe hoje o secretário de Planejamento, Milton Assis. Milton, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, como eu disse no bloco anterior, estamos vivendo aí já um segundo ano de uma crise que há muito tempo não se via no Brasil. A Prefeitura está com alguma estratégia para evitar a perda de empresas, fechamento de postos de trabalho, que tem, infelizmente, acontecido? Como é que a Prefeitura tem se planejado nesse sentido? No bloco anterior, a gente, de passagem, falou de um recém-lançado ecoparque empresarial norte. Além da oferta de terrenos também, esses, sim, altamente subsidiados, que podem atingir descontos em relação a preço de mercado de até 80%, ele foi até antecipado. Era um projeto que estava em gestação, poderia até levar um pouco mais de tempo, mas, em função da crise econômica, o prefeito Waldemiro optou por uma antecipação. Mas, eu dizia, o lado, o aspecto burocrático, ele foi muito simplificado em relação às iniciativas anteriores. Então, você tem, pode participar empresas não só do segmento industrial, como prestador de serviços, comércio, e também os prazos, o desconto de, a isenção de IPTU, por exemplo, de 5 anos, a carência também de 1 ano, semelhante ao parque tecnológico, e o número de prestações pode chegar a 70, a divisão. Eu esqueci de dizer que do parque tecnológico, também é parcelado em 50 vezes. E, aí, eu agregaria o aspecto de localização. Logicamente, que as faixas de população de menor renda são as mais prejudicadas nesses momentos de crise. E, por isso, que a escolha da região norte, proximidades ali de um grande conjunto habitacional, que é o Nova Esperança, outros bairros nas imediações que estão em fase de regularização, ali você junta a necessidade de empregos e a proximidade com essa oferta. Então, nós acreditamos muito no sucesso desse empreendimento, que já foi iniciado. Nós obtivemos, num prazo recorde, a aprovação em nível da CTSB, e as obras de acesso já foram iniciadas, e o SEMAI também já fez duas licitações, praticamente, eu acho que já até deu ordem de serviço para o abastecimento de água e também para a saída de redes de esgotos ali e tal. Então, esse daí é um projeto que deve também a gente fazer uma chamada. As empresas interessadas também, por exemplo... Tem licitação também nesse ou o interessado chegar ali? É, ele faz uma, agora, ele faz um pré-cadastro, digamos assim, já conhece o projeto mais a fundo, vê se realmente tem interesse, mas aí a questão de 60, 90 dias no máximo, a gente deve abrir uma chamada pública, uma licitação, que a gente espera, assim, uma procura bastante grande pelas grandes facilidades aí que a gente está disponibilizando. Recentemente, a própria presidente da CIRP, Adriana Neves, disse que Rio Preto tem perdido muitas empresas para cidades ao lado aqui, Cedral, Badibacite, enfim, Ipiguá, por conta de vantagens tributárias. Rio Preto tem tradição de não entrar nessas disputas por imposto. Como é que isso, nesse ano de crise, pode ser tratado? No caso, por exemplo, do ecoparque, eu acho que vem a fazer um ajuste e tornar palatável os preços, porque o que acontece na economia de uma cidade? A cidade, quanto mais envolvida ela é em todos os aspectos, qualidade de vida, inclusive, você sabe que Rio Preto é uma referência livre ao Brasil de qualidade de vida, mas o seu terreno se torna mais valioso. Nesse momento, todos nós gostamos, é proprietário e tal. Mas, e se tratando de um processo que eu concordo com os empresários, que não é um processo especulativo, mas é preciso você ter adequação à legislação. E, eventualmente, a gente sabe de casos de municípios que excederam esse aspecto e tem, sem citar nomes aqui na região mesmo, casos que tem prefeitos com bens bloqueados, existe mandado judicial para fazer despejo de algumas empresas, enfim. Então, esse risco, Rio Preto, com mais de 30 anos de experiência em distritos, mil distritos, jamais aconteceu uma situação dessa. Então, daí a compensação no valor. Aí, isso dentro da legalidade, nós fizemos demonstrativos financeiros que mostram que os impactos positivos anulam uma eventual perda de receita, por isso que o preço é vendido subsidiado. E nós acreditamos que isso daí está resolvido. E nada contra também o desenvolvimento. É importante que a nossa região também se desenvolva. Você vê reflexo em todas as áreas. O que adianta você ter uma área de saúde muito desenvolvida? As nossas divisas são abertas, enfim. Então, a demanda que você tem quando você qualifica a sua cidade e tem uma região que não se qualifica, você acaba... Então, o desenvolvimento da região também é muito bem visto por nós todos. Se uma empresa tiver que se localizar em Cedral, em Guapiaçu... Tudo faz parte da... Faz parte de... Aprovada pela Assembleia, a região metropolitana, vetada pelo governador. O que você acha dessa região metropolitana? Olha, é assim, eu ainda, há algum tempo, lá atrás, haviam dois projetos, eu cheguei a ler os dois, já faz um certo tempo. O deputado João Paulo e o deputado Bolsonaro. Um do João Paulo e o do Bolsonaro, que falam de um aglomerado urbano. Porque existe na prática, a gente convive com toda a nossa região aqui, interagimos e também vamos às cidades vizinhas. É que no Brasil, eu assisti uma palestra há pouco tempo, em que diz assim, que esses aglomerados... Na Constituição, nós temos os entes que formam a federação, são o federal, o Estado, a União, portanto, o Estado e os municípios. Ficou uma coisa meio nebulosa, essa quarta, espacialmente falando, a figura de uma região metropolitana, as cidades que já têm alguns processos em andamento e convivem com... Na legislação, aspectos de leis e de burocracia são complexos. Essa palestra foi a respeito, por exemplo, da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, você tem interesses que às vezes são conflitantes. É um fórum importante para você e tal, mas você tem prefeitos, óbvio, de partidos os mais diferentes possível. Mas eu vejo com bons olhos, sim, lógico, essa visão de planos. E como eu entrei nessa área pública aí na década de 70 para 80, isso eu tenho uma certa saudade, uma nostalgia. O governo do Estado, na época, estava fazendo os planos regionais. Foi dali que depois surgiram essas regiões administrativas. Mas eu acho que ali, em algum momento, perdeu-se um pouco essa visão mais do entorno imediato. Então, eu vejo, sim, com bons olhos. Vamos dar um pouquinho de assunto, falar da... Não deixa de ser desenvolvimento também, que é a tão falada novela da duplicação da BR-153. Como é que está esse processo? Será que um dia vamos ter aí a BR do trecho urbano duplicado? Eu espero. Tanto é que o papel da prefeitura, o prefeito, o doutor Valdomiro, e recentemente a gente teve em Brasília também, quando vimos essas novos áreas tendendo aí para alterar e devolver o trecho de 17 quilômetros para a concessionária, eu sou testemunha de que o município de Rio Preto, por meio das suas autoridades, sempre foram muito enfáticas e muito cooperativas. Coisas que dificilmente alguma cidade chega a unir o D, por exemplo. Eu acho que é o que está sendo um diferencial, tanto se fosse uma obra feita diretamente pelos recursos da União, como agora parece-me que foi a decisão do governo passar a concessionária, que são a questão das desapropriações. Então, há mais de três, quatro anos, o município vem coletando, conversando com proprietários ao longo de todo, não só desses 17 quilômetros, mas, por exemplo, aqui há obras próximas do Distrito Carlos Arnaldo e também em direção a Badi, que já estão iniciadas, obras que já estão em andamento. O município ofertou duas ou três áreas onde tem os viadutos. E agora, no mês de novembro, nós fomos convidados, o prefeito Waldemir foi convidado aí para Brasília, eu também estive presente na NTT, porque era fundamental e foi um diferencial, a tomada de decisão de se passar para a concessionária, lógico, é do governo federal. Mas nós fomos perguntados exatamente de qual poderia ser a contribuição. E o pessoal, os diretores da NTT, ficaram impressionados com a organização, mapas que levamos, mostrando todas as áreas já desapropriadas, a questão das licenças ambientais, que levam anos para você obter. Até perguntaram, você tem o quê? A LP, que é a licença? Não, a licença, a LI, que é a licença de instalação. Aliás, se não quiser logo, vai vencer, vai perder. Então, o papel do município tem sido este. E o importante, mesmo nessa passada, é que em momento algum a gente, entre aspas, perdeu tudo aquilo que foi conquistado lá na origem, que foi as transposições, de um lado da cidade para o outro. Porque a mentalidade de quem pensa em rodovia, ela está preocupada com a rodovia, pode haver duplicação, mas se o município não corre atrás e cuida das transposições, você fica com a cidade ilhada, como de fato ainda estamos em boa parte. Se você pegar o mapa da cidade de Rio Preto e ver ali o traçado da rodovia BS-153, a cidade foi desenvolvendo para o oeste, para o sentido norte da cidade, e ficou, digamos assim, pensa de um lado, à espera. Então, com a duplicação, nós imaginamos que vai haver um crescimento, inclusive, no sentido leste. Mas o município, então, foi sempre... Os próximos passos, conforme conversado lá em Brasília, é que agora, em fevereiro, haja uma audiência pública, uma em Rio Preto e uma em Marília. Nós estamos, inclusive, cobrando isso para que aconteça rapidamente, que inicialmente seria até em janeiro, para, né, homologar, digamos assim, ter todo o respaldo, como diz a legislação, para um início imediato de obras. E, voltando naquela reunião de Brasília, nós temos aí 14 áreas disponibilizadas para fazer essas transposições e foi acrescido muita área de marginal que, inicialmente, nós não seríamos contemplados. Agora, praticamente, na medida que a gente obtiver as doações, porque o município não tem recurso para fazer todas as desapropriações, praticamente, teremos as marginais dos dois lados da rodovia, praticamente, cruzando o município inteiro de Rio Preto. Está certo, Milton. Bom, tinha muito assunto para tratar, infelizmente, o tempo é curto. Só para a gente finalizar, quero te perguntar como é que está aquele projeto de internet livre na Zona Norte, lá o... Como se chama mesmo? Programa Internet... Cidade Digital. Cidade Digital. O projeto, a fase de implantação dos equipamentos foi concluída, foi pago, acho que essa semana, a terceira fatura e vai ficar só uma última após o período de testes, que é a maior. Estamos integrando a Secretaria de Comunicação e de Assistência Social para os critérios. Para selecionar quem vai ser beneficiado. Para selecionar quem poderá ser beneficiado. E sinal na rua, acredito que aí dentro de uns 60 dias, acredito que a gente já possa estar, pelo menos, em nível de testes com a cidade digital nas ruas. Maravilha. Da região Norte. Região Norte. Que é um projeto piloto. Secretário de Planejamento, Milton Assis, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Já está convidado para voltar quando quiser falar sobre os projetos. É sempre importante essa prestação de contas. Obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado a você também que nos acompanhou e mais esse Câmara recebe. Um grande abraço e até a próxima semana. Câmara recebeu.